Começou hoje, vai até domingo, aqui em Salvador, a 16ª edição do Festival da Cultura Japonesa. Com movimentos característicos da dança clássica japonesa, esse grupo de amigas se apresenta pela segunda vez no festival. No ano passado, em 2023, a gente oficializou o nosso grupo e aí, a partir disso, a gente começou a fazer mais apresentações oficiais, tanto aqui no festival, como outros locais, como Mata de São João, que lá também tem o Festival da Cultura Japonesa, que é o chamado de Bondori. Muitos amantes da cultura asiática marcaram presença no primeiro dia do festival, que vai até domingo no Parque de Exposições na Avenida Paralela. No palco, as duplas de cosplay, que são pessoas que se fantasiam de personagens de desenhos animados, ensaiavam para o concurso. Um espaço com vários estandes de vendas também foi montado. Os visitantes podem passear pelo mundo dos gamers, pela culinária oriental, conhecer as roupas, o artesanato e até as maquiagens e cosméticos. O William expõe no festival desde a primeira edição. Para divulgar a cultura, para as pessoas conhecerem os produtos, para as pessoas terem essa oportunidade de poder experimentar. Aqui a gente está fazendo, inclusive, o skin care, gratuitamente, para quem tiver um tempinho. Essa é a 16ª edição do festival. Evento japonês que foi trazido para o Brasil pelos imigrantes. A expectativa é que 80 mil visitantes passem por aqui até domingo. Nós temos aqui várias apresentações, dentre elas, este ano, a apresentação de um grupo internacional chamado ABEA. Temos também apresentações de artes marciais, apresentações de danças. Nosso festival é exatamente isso, é a gente continuar a divulgar, a propagar essa cultura japonesa. No espaço ainda foi montada uma praça de alimentação e palcos para apresentações musicais. Camila é apaixonada por Anin e vai participar do festival todos os dias. Eu gosto muito da cultura japonesa em si, então é muito importante que tenham festivais assim em Salvador, para poder justamente incluir esse público que é muito diversificado e que gosta muito dessa cultura. A Band Bahia e a Band News FM também estão no evento, com um stand onde o público e os cosplays podem se maquiar. Arthur foi para o festival pela segunda vez e a fantasia não podia faltar. Eu estava na escola, moro na frente da escola, o colégio militar, aí eu fui para minha casa, só tomei um banho, botei a roupa e fui com minha tia, pegamos os amigos para carona e viemos. E vem cá, está com calor não? Vai ficar com essa roupa o dia todo? É que eu não sinto muito calor não, eu sinto mais a frio. E a máscara? A máscara é um pouquinho difícil para respirar, mas você pegando o jeito, dá para respirar pelo buraquinho que tem aqui. Devo me preocupar com você? Devo sair correndo? Talvez.